Oi, Bel. Oi, Rê. Vamos conversar um pouquinho? Bora lá. Eu vim aqui na tua casa e vi que tem muitas velas. Já vi que é uma paixão sua. O que é que te inspirou a começar a fazer velas? Eu acho que a vela, por mim, é uma simbologia de iluminação, não é? É uma coisa de iluminação, que eu digo assim, de dentro para fora. Não é de iluminar o ambiente, é uma coisa que traz paz, traz alegria, traz uma energia maravilhosa, mesmo que quando a vela se espeita, ela tenha essa energia na hora da profissão. Por isso eu gosto sempre de ouvir mantras e não é sempre o mesmo. Para cada pessoa que encomenda, é intuitivo, com a hora, aí eu fico fazendo a vela. E isso dá uma energia diferenciada quando a pessoa vai acender, que normalmente a pessoa acende uma vela, uma hora boa, uma hora de... Agradecimentos. Agradecimentos, principalmente, nada da gratidão. A luz da vela, acho que ela é muito importante, importante, com gratidão. Tá, vamos a outra pergunta. Você falando sobre os mantras, que são importantes, é melhor conhecer, às vezes, as pessoas antes de fazer a vela, porque dependendo da situação que a pessoa está vivendo, esse mantra vai ajudar naquela situação? Normalmente, eu conheço essas pessoas, mas, às vezes, não. Eu penso, na hora que eu vou fazer a vela, eu penso, ah, esse aqui vai ser profundo de tal. Daí eu já vejo, é intuitivo. Aí aparece, ah, esse não, esse não. Eu ponho, às vezes, o mantra que eu nem conheço. Eu não conheço todos os mantras. Mas seria interessante? Um exemplo, vamos lá, eu estou sofrendo, dor do coração partida. Aí deve ter alguma essência que traga mais calma, mais leveza. Aí, essa é a essência. Sim, a essência. E o mantra também. E o mantra também. Só que o mantra é intuitivo, porque eu nem sei o que o mantra está dizendo, a letra. Eu não sei. Então, eu penso na pessoa e é intuitivo pelo mantra. E, normalmente, o mantra é uma pessoa que eu só gosto.